Oi, me chamo Diego, estou em Costa Rica, gravando para Lucas Entertainment. Eu vivo a Roma, Itália, e quando estou fazendo sexo, estou guardando televisão, fazendo academia, me gusta muito. Brasil, Brasil em São Paulo, pequeno, estive sempre a casa, televisão, muito tranquilo. Não. Problema. Gostava de dançar, de fazer uma festa, uma barra de gelo, de ghiaccio. É um trem, um trem. E como faz isso? Eu estava no trem, vi um rapaz, um garoto, ficamos olhando, entramos no banheiro e olhamos. E terminaram? Sim, terminamos. Tudo. Meus olhos. Que color são? Amarelo, com verde. A minha favorita é... E o que é? Querem dois dragões? Dois dragões? Aham. Um. Me gusta. E por que dragões? Para força. Ah, muito bem. Querem quatro dragões. Quatro dragões. E queres mais? Um. Dois. 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 E um. Quero agradecer a todos eles. Faz tanto tempo que estamos no mundo porno. Mas sei que já está uma repercussão muito grande. E agradeço a eles. Eu sou o Diego. Obrigado por assistir a minha cena. Nos vemos na Lucas Entertainment. Tchau.